Alô meu povo, meu seguidor do YouTube, meu seguidor do Instagram, passando aqui, Nego Vira Oficial, passando pra dizer a vocês que hoje, dia 27 de março, meu parceiro Pedrão tá lá em Campinas, um abraço pra todos vocês da Paraíba, em Peso, Paraíba, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, Goiânia, Amazônia, Manaus, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Pará, pessoal do Pará também, todos vocês, do Ceará aqui, do meu Cariri, Fortaleza, principalmente Recife, minha cidade, Pernambuco, que eu adoro de coração Pernambuco, sempre pernambucano, não é isso, pessoal, Sergipano, Alagoano, né, povo de Arapiraca, povo de todo canto do Brasil, tá certo, pessoal, onde é que tem mais cidade? São Paulo, em Peso, um abraço pra todos vocês de São Paulo, né, tamo junto, né, passando, só pra dizer a vocês que meu parceiro de gravações vai fazer uma cirurgia amanhã, tá certo, vai fazer uma cirurgia amanhã, então, vamos ficar uns dias sem vídeo, mas sempre que eu puder, eu tô aqui com vocês, sempre fazendo essa live pra vocês, né, esse bodycaching, né, chama o bodycaching, a mãe, entendeu, e assim vai, e sou aqui pra dizer só isso a vocês, né, não se preocupe, né, até, perdão, ter a recuperação dele, né, pra nós voltar a gravar aqui nesse cenário lindo, maravilhoso, que isso aqui, ó, isso aqui é uma coisa de Deus, pessoal, ó, natureza, né, água e o sol que tá se pondo lá, isso agradeço a todos vocês, entendeu, cada um de vocês, certo, porque sem vocês, sem vocês que seguem a gente, que segue a gente, não tá acontecendo isso, entendeu, se você não seguir a gente, a gente não sabe ninguém, é por isso que eu sou grato a cada um de vocês, meus seguidores, que seguem no canal do YouTube, que seguem tudo, né, acompanham minhas redes sociais, que seguem também lá, é, Casa de Rafinha, que agora vai ter outra mudança, né, vai ter uma mudança radical, aí no canal da gente, aí, tanto no canal do Negrió Oficial, e tanto no canal Casa de Rafinha, né, então você dá uma passadeira lá na Casa de Rafinha, tá quase chegando a 20 mil, dá aquela força a ela, rapaz, dá aquela força, vai vir aí com novidade, com mais gravações, né, no canal Casa de Rafinha, tá certo, e no canal do Negrió também, né, até a recuperação do Pedão, vai ter vários resenhas, vários conteúdos, pauleira, né, só não me gosto que me faça raiva, me fizer raiva, o bicho conta em mola, né, então, vai ter mudança, já tem mudança, né, Rafinha já deu uma mudada lá no canal dela, lá, mudou a capa, tá toda show de bora, vai lá dá uma conferida, viu, tá certo, mas não se preocupe, vai ter resenha, viu, vai ter outra mudança radical, só vale se você for lá agora e dá uma olhada, viu, mas aguarde, viu, só se inscreve, na hora que vem a novidade do Casa de Rafinha, aí o bicho vai pegar, também, e Casa de Negrió Oficial também, aí tem uma mudança também do Negrió Oficial, né, e vamos agradecer, pessoal, vamos agradecer esse, né, pôr do sol, coisa mais linda do mundo, o sol e a água, né, e você de Serra Tayhada aqui, ó, que gosta, que gosta muito desse rio, rio Pajéu, Charles mora ali pra baixo, ele ama esse lugar, entendeu, certo, olha, tá vendo como muda, pessoal, como tá lindo, olha, o pôr do sol é muito gratificante, tem muita gente que não agradece a Deus, né, pessoal, tem muita gente que não agradece a Deus, mas graças a Deus, eu agradeço a Deus, agradeço por tudo na minha vida, agradeço os meus companheiros que gravavam comigo, né, Dodô, Índio, outros, agradeço todos, gel, produção, muitos e muitos, né, e principalmente a minha parceira de gravação, Rafinha, amor da minha vida, sempre agradeço a ela, né, ela deu uma mudança radical nesse bruto, mas se mexer comigo, o bicho pega, se mexer comigo, o bicho pega, viu, fica ligado, viu, então, depois vamos mudando de assunto, porque aqui é paz, aqui estamos falando só de paz, mas não me chamam não, se você me chamar, ela acaba com você, viu, eu tô falando é sério, viu, eu lhe tomo e vou lhe focar, viu, olha, é, pois então, pessoal, só isso, só dizer, em alma, siga em firma aí, fica ligado, fica ligado, dá o like, vai lá, se inscreve, vai ter, vai chegar a hora que você vai morrer da risada, é risada, 24 horas, assim, vou ficar triste, porque vai acabar logo, mas era pra ser maior, mas vem coisa, vem coisa nova aí, vem coisa nova, e eu tô dizendo a você, viu, fica ligado, que o bicho vai pegar, cuida, só agradecendo isso, é, não dá nem vontade de sair, pessoal, mentir, não dá vontade de eu estar aqui, toda hora agradecendo a vocês, é, eu sou muito gratificante, tem uma coisa que eu gosto de, 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 de relembrar, eita porra, tamanho daquele, mas não era um peixe, não, não acredito, não, o pessoal deu um pulo ali, e saiu arrastando mais ou menos um meio metro na água, meu Deus do céu, será que entrou água no rio e a anaconda apareceu, não tá com a molesta não, vou mostrar a vocês como é que tá de água aqui, ó, alguém se lembra dos vídeos do interior, que aqui não tinha água, né, pessoal, ó, ó, onde já tá, ó, tá vendo, ó, meu Deus, não tava aqui não, olha, olha a água onde já tá, pessoal, quase entrando pra dentro de casa, quase entrando, tá vendo aí, como Deus é maravilhoso, né, Deus é bom, ainda tem, ainda tem filhos que não acreditam em Deus, põe, meu filho, vamos agradecer aquela lua, olha, e agradecer a Deus, pessoal, certo, siga o canal, não desiste de assistir, assiste o canal, nem que virou oficial, vai lá, dá o like, vai que vocês merecem, vocês merecem, e eu sou muito grato a vocês, tá bom, é só isso, tá bom, põe, vai lá, veja a mudança que tá tendo aí, tá tendo novidade, tá tendo novidade, no ar, aonde, casa de Rafinha, é, casa de Rafinha, no YouTube, show de bola, cuida, pois é, tamo junto, viu, é nóis, pessoal, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, e agradecer a Deus, 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 obrigado, 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 meu Deus, obrigado, meu Senhor, obrigado por tudo, obrigado vocês também, pessoal, vocês são a chave principal de tudo isso que tá acontecendo na minha vida, na vida de nós todos, viu, sem vocês, eu digo a vocês, a gente não é ninguém, tá certo, pois tá bom, pessoal, um beijo de Nego Viral Oficial pra todos vocês que me seguem, cento e quarenta e dois mil inscritos e trezentos e pouco, compartilha, vai lá, bota pra gerar, bota pra, bota o canal da Nego Viral pra chegar até em Hong Kong, em Nova York, vai, eu já tava por lá, mas vamos dar uma andadinha pelo mundinho lá, olha, vocês são show, obrigado, que Deus abençoe, ilumine cada um de vocês, olha, um beijo do Nego Viral Oficial, de novo, eu posso dizer duas vezes, um beijo pra vocês, adoro vocês, pessoal, adoro de coração, viu, show, quando o mundo tá cá, muda mais a cor, né, tô até mais branco, né, cuida, tamo junto.